A relevância do Código Florestal, cujo projeto advindo da Câmara já está distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Meio Ambiente e Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, deverá ter um tratamento especial e prioritário desta Casa. Aliás, o senador Jorge Viana, que é o relator na Comissão de Meio Ambiente, Luiz Henrique da Silveira, na Comissão de Constituição e Justiça e Agricultura e Reforma Agrária e os parlamentares que estão envolvidos com essa discussão já estão conversando para que daqui saia desta Casa um projeto que diga respeito aos interesses nacionais e atenda exatamente às prioridades determinadas pela soberania brasileira em relação a esta matéria. É por isso que temos que dar um grande apoio às negociações, para daí surgir senador Valdemir Moca, senador Valdir Raup, também envolvidos nesse assunto, um tratamento, eu diria até afetuoso, responsável e muito competente e dedicado à tramitação do Código Florestal nessa Casa. Nós confiamos que teremos, sim, a capacidade de produzir esse trabalho para honrar a confiança que os brasileiros em nós depositam em relação às nossas responsabilidades. Obrigada, senhor presidente, queria saudar os visitantes que aqui abrilhantam na tribuna aqui do Senado Federal, que é sempre bom ver jovens acompanhando o que fazem os senadores e as senadoras do Brasil que vocês amanhã também vão representar e poderão estar aqui no meu lugar, as meninas e os meninos que hoje são o futuro.